E aí, galeras e galerooo Maluco, hoje o vídeo vai ser muito não sei o que Porque o que eu quero fazer Caralho sua boca que você é uma loca de bosta Porque o que a gente vai fazer aqui hoje É nada mais, nada menos do que Eu já e eu nunca Pisadão, é isso que eu mesmo falo Eu já e eu nunca, eu nunca Eu já e eu nunca gordo Pisadão, gordo Eu já e eu nunca gordo Verdade, aqui ó, fez sentido porque Fez sentido E hoje pra gravar esse vídeo comigo Veio ele Um cabeçudo que foi trollado Nenhum dos vídeos que eu tive aqui anterior no meu canal O nome dele é Antony É que, mano, o tamanho da cabeça dele, cara Não, se liga na circunferência da cabeça dele O apelido lá em casa dele sempre foi cabeçudo Né, cabeçudo? E essa brincadeira de eu já e eu nunca Ou só eu nunca mesmo, pesadão Ela é feita com uma pessoa que faz as perguntas Que tá ali atrás, que é o Thiago Dá um oi, ô seu bosta com cabelo vermelho Que já está com as perguntas preparadas já Pra fazer pra nós E a gente vai ter que responder as perguntas Com eu nunca Mano, olha esse eu nunca que o Guilherme fez Olha esse nunca Eu acho que a letra tinha que continuar aqui, ó Não sei, não sei lá O que ele me pensa? Ou eu já E a gente vai ter que responder qualquer tipo de pergunta Será que tem algum comprometedor que pode Entregar a gente pra nossa mãe? Sim, cara, tem muito Para as namoradinhas Mas antes da gente começar esse vídeo A gente posta também várias coisas da hora lá, mano Não bosta? Ele é meio silencioso Então sem mais enrolação Tiago, faça as perguntas Para nós responder aqui Calypso Eu vou fazer, hein? Então faça as perguntas agora, cara Mas eu vou fazer, hein? Então faz agora Mas eu vou fazer Tá, tô esperando você fazer Mas eu vou fazer, hein? Cara, o que a gente vai fazer? Tá esperando ele fazer as perguntas Cara, não, cara, mas é sério Agora eu vou fazer Então vai, faz agora então, cara Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom a minha pergunta Pode falar, cara Por que você tá enrolando até agora? Fala logo, cara Eu vou falar então, cara Então fale, fale, fale Fale, fale, fale Eu nunca roubei docinhos da mesa Antes do parabéns Cara, eu acho que não tem uma pessoa Que nunca fez isso É verdade A pessoa vai na festa já Vem aquela mesa tudo enfeitada A mesa adversariante Com um bolo Com um docinho Com um... E ainda A mulher não deixa eu pegar os docinhos É, não deixa eu pegar Nossa, vontade de pegar a mulher Sai daí, deixa eu ser criança feliz Sua papaca Aí vem que ela não deixa Ela sai escondida Sem fazer o quê? Aí ela escondidinha Esticava a mão Pegava um docinho Comia e saia correndo Então eu já Então você também já, né? Então Thiago Seu bobão Seu cabelo vermelho Cabeça de tomate vermelho Faça as perguntas para nós Faça a segunda pergunta para nós Nesse exato momento, cara Eu nunca entrei no banheiro errado Tipo Você nunca entrou no banheiro Ah, entendi E aí você é homem Ah, cara Eu já fiz isso Mano, eu tenho uma história Muito engraçada para contar, cara É uma história muito Envergonhosa também Mano, foi assim Eu fui numa festa Aí eu cheguei na festa lá, né? Tava de boa Curtindo lá Dançando Curtindo o som Aí tem vontade de ir no banheiro O que eu fiz? Mano, aqui é uma festa E com certeza tem banheiro Então, o que eu vou fazer? Se eu tô com vontade do banheiro O que eu vou fazer? No banheiro Aí pá, de boa Se inflar no banheiro E uns 10 metros Chegando no banheiro Eu olhei Falei, mano Eu só fiz essa cara Porque quando eu olhei no banheiro Tinha tipo uns 10 homens na fila Aí depois eu olhei Que ele tem um monte de homens lá Né? Aí eu disse, mano Ah, vai ter que ser, né? Vou aqui no banheiro mesmo dos homens Porque vou ter que esperar Mas tinha um porém Eu não estava só com vontade De fazer o número 1 Eu também queria fazer o número 2 E criança Mas não vou explicar isso Porque eu acho que todos entendem O que é isso, né? É cagar Aí eu fiquei lá atrás Daquele monte de homens lá Esperando no banheiro Com uma vontadezinha já De usar o banheiro Mas o começo estava tranquilo Fiquei lá atrás da fila de bolsa Aqui, ó Nossa, vontade de ir no banheiro Mas vou esperar um pouquinho aqui, né? É muito demais Mas vou esperar um pouquinho Depois de uns 2 minutos Que eu estava no banheiro, cara A vontade que eu estava De ir no banheiro, cara Passou de nível 1 Para nível 10 Aí eu estava no banheiro Nossa, eu estou aqui no banheiro da festa Esperando um filminho aqui Porque deve ter um filme muito bosta Cara E agora? Tem que ir no banheiro Mano, essa vida está muito grande E agora? Depois dessa vontade De ter passado para o nível 10 Não tinha como mais segurar, cara Estava impossível de segurar Aquele negócio Aquele negócio Credo Que nojo Que doido Aí eu olhei para o lado assim Fiz assim, cabeça assim Estava na fila de homens aqui Fiz assim, ó E vi que no banheiro das meninas Não tinha nada Não tinha ninguém na fila No meio das meninas Aí eu pensei Mano, eu não vou ser burro De ver uma fila sem ninguém Sendo que eu estou em uma fila Com mil pessoas E com tais no banheiro Tem muita gente que fica com vergonha Mas eu pensei, ah, mano Não vou com vergonha Porque senão eu vou acabar Coisando as calças aqui Vou acabar sujando Minhas calças no meio da festa Aí eu fui lá Já de boa No meio das meninas mesmo Cheguei lá No meio das meninas Entrei lá Já sentei na privada Já E você não precisa saber O que aconteceu depois, gente Vergonha, cara Por que eu estou contando isso aqui Num vídeo, cara Meu Deus E eu acabei de fazer o que Tinha que fazer lá E a família foi embora E tá bom Para de contar isso daqui Porque eu estou passando vergonha Para o Brasil inteiro E você, Antônio Você já fez, já? Você já entrou num banheiro Feminino Que era que você é masculino? Já É porque eu estava na rodoviária Junto com a minha irmã E nós dois queríamos no banheiro Aí nós dois Fomos no banheiro na rodoviária E ela não queria que nós É Que nós É Que eu É E ela não queria Que eu fosse no banheiro dos homens Aí eu tive que entrar lá No banheiro das mulheres Você entrou no banheiro das mulheres? Você fez xixi junto com ela? Você fez xixi pelo bumbum? Então, cara Essa vergonha já nós passamos Então nós sabemos como é Passar essa vergonha Você já passou essa vergonha já? Seus bostros? Eu não, cara Você nunca entrou no banheiro feminino? Ah, porque você é um feminino Ah, uma vez Eu entrei no banheiro masculino Um monte de homem lá dentro Ah lá Porque você é feminino Olha lá Gente Ele confessou em vídeo Que ele é feminino Então ele entrou no banheiro masculino É novo pra ele Eu sou mágico Entrar em banheiro masculino Pra ele é novo Ele nunca viu isso O nosso fazedor de perguntas Acabou de ir embora Aquele do cabeça de tomate Quem ficou pra falar as perguntas É o Guilherme Fala oi, Guilherme Cara Eu cansei de fazer mímicas aqui Você não falou de gritar Então faz a pergunta Para nós responder Se já ou nunca Eu nunca beijei na boca Vai, bota a plaquinha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cara, ele tem apenas nove anos Ele já beijou na boca Como foi a história? Conte com detalhes Conte com detalhes Como foi a história, cara Como aconteceu? Como reconheceu? Eita, quando ele vai lá Eu ia falar O seu povo já fez Então você vai falar Como foi a história Eu tinha cinco anos Quando aconteceu isso E eu estudava no parquinho Lá em Sertãozinho Aqui em Sertãozinho Aí todo mundo na minha sala Estava assistindo televisão Porque lá na sala Tinha uma televisão assim Aí tinha uma mesinha Estou ouvindo, cara Estou ouvindo Exato que eu não vou te falar Para vocês, bananinhas Cara, muita gente vê esse vídeo aqui No mínimo um milhão Um milhão Um milhão Mano, ele acabou de me contar aqui agora Porque ele ficou com vergonha De contar no vídeo Eu não sei porquê Então ele me contou aqui E eu vou contar para vocês Cara, não ficou com vergonha, viu? Ele tinha cinco anos E estudava no parquinho aqui em Sertãozinho Parquinho é aquela escola Com criancinha pequena Desse tamanho assim, ó É um boneco Um bebezinho E ele paquerava a menininha lá Olha, nessa idade, cara Ele tinha cinco anos Ele paquerava a menininha já Que também tinha cinco anos E ele me contou aqui Mas eu lembro que quando ele buscava ele na escola Ele falava Eu falei, tô namorando com a menininha lá Eu falei, tô namorando com a menininha lá Eu falei, sério, Antony? Ele, ó, tô namorando com a menininha lá Mas eu não tenho a ideia que ele beijava ela de verdade, cara Ele tinha cinco anos Ah, garanhão Cara, puxou pra quem? Pra você que não foi Pra você que não foi Veio desse jeito Tá bom Coitado, cara Olha aí, parece um momento Parece um momento com greta Aí ele falou assim Que eles foram assistir um filme na escola Quando passa aqueles filminhos de escola Que ainda era Peppa Pig Nossa, eu amo Peppa Pig Ele beijou a menina ao filme de Peppa Pig, cara As pessoas beijam ao filme de Titanic Tá ligado? O nosso mais romântico Mais aquele negócio mais adrenalinático Ele beijou o som de Peppa Pig Peppa Pig É muito romântico Aí ele foi escondidinho com a menina Embaixo da mesa da sala E o que que rolou embaixo da mesa da sala? Fala pra eles O quê? Aqui, ó O que que rolou embaixo da mesa da sala, cara? Embaixo da mesa Embaixo da mesa Verdade, cara Você falou que ia dormir e voltou de novo Não, cara Mas eu queria saber Dessa história do dele Ah, do beijo Do Nico Então essa foi a história Quando esse menininho De apenas nove anos Beijou pela primeira vez Com cinco anos E você está mentindo Porque você falou Que você nunca beijou Porque eu tô mentindo, cara Eu nunca beijei Vocês duvidam disso? Inclusive meninas Ele beija Quarenta meninas por dia Cara, que coisa mentirosa Claro que é mentira, cara Mentira É trinta Menina, se vocês quiserem Cara, eu tenho certeza Que elas perderam o encanto por mim agora Mas mentira, cara A verdadeira história É que eu já beijei Eu já beijei, cara Então, Thiago Já que você está aqui de volta Faça outra pergunta Então vai, cara Eu vou falar Então fala agora, cara Fala agora Eu cale-se para sempre Cara, mas eu vou falar Então fale agora Então fale Mas no sério mesmo Eu posso falar? Pode Aquela arma Aquela arma Não, 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 não Aqui, ó Toma a minha Eu nunca fingi Que eu não conhecia Um conhecido na rua Ah, tipo assim Eu estava andando na rua Aí eu passei e vi Uma pessoa que eu conhecia Vai fingir que eu não conhecia É, porque você não queria falar com ela Então, cara Mostre os seus papelzinhos Você nunca? Eu nunca Eu já, cara Cara, a minha história Foi muito engraçada Foi tipo assim Todo dia que eu ia para a escola Eu passava e comprava Uma coxinha Que é uma mulher Que ficava vendendo coxinha Na frente da minha escola Tipo assim Eu comprava a coxinha dela E pagava no outro dia Aí foi como todos os dias Normal Eu fui lá Comprei coxinha dela Num dia E paguei no outro dia Comprei coxinha dela Num dia E paguei no outro dia Mas aí, cara Teve um dia O meu que da minha sala Falei assim E aí, Vantê Deixa eu comprar a coxinha Ela para pagar depois Você nunca pode confiar nisso Porque, cara Depois que a pessoa come E solta ela na privada Ela não paga mais Aí, né Eu falei Ah, não dá bom então Vou comprar a coxinha Eu tenho certeza Que naquele dia A mulher da coxinha Ficou rica Porque eu comprei Acho que umas oito coxinhas Com ela E falei para eles Oi, gente Vou comprar a coxinha Para vocês Mas amanhã Vocês me trazem o dinheirinho Tá bom Não esquece De me trazer o dinheirinho Cara Nossa, cara Eu devo estar horrível Desse jeito E os meninos falaram assim Pode ir pá, mano Amanhã eu trago dinheiro Aí eu super confiante Que eles iam me trazer o dinheiro Outro dia, cara E adivinha Eles não trouxeram o dinheiro E se passaram um dia Se passaram dois dias Se passaram três dias E todo dia que eu ia para a escola Eu via aquela mulher E eu estava entrando em desespero Já, cara Eu estava ficando assim Mano Ela vai me matar Ela vai me assaltar Porque eu estou trazendo dinheiro para ele Pagando, mano Agora Só sei que deu uma treta lá E minha mãe foi na escola E pagaram Nem sei se pagaram Se não pagaram Só sei que Eles deveram parar até hoje Eu acho Então, cara Lançem a outra pergunta Agora é o Venete Já foi o Guilherme Tchau Agora é o Venete Eu nunca roubei comida Do meu irmão escondida Da geladeira Do armário De algum lugar Ah Cadê os papelzinhos? Nunca Duvido Ah Eu duvido Ah, meu Deus Do seu ouvido Uou Eu já Já, cara Eu acho que isso daqui É o normal De um irmão mais velho fazer Você já? Com certeza já Ainda mais de você Principalmente, cara Quando a gente ia em festa de criança E ganhava aqueles docinhos, sabe? Aquele saquinho surpresa Ele sempre ganhava Porque ele é criança há muito tempo Se fosse Ele é criança há 10 anos Então Olha, descobrimos tudo, cara Tá vendo? Enfim Aí quando eu ganhava aqueles docinhos de aniversário Se deixasse na geladeira, cara Eu tava lá de madrugada À tarde De noite De dia Qualquer hora do dia Só besbilhotando a geladeira E pegando os docinhos E comendo tudo Era deles mesmo E tinha ganhado Falei Ah, vou comer Ah, eu vou comer O pai já fez isso Não, o meu pai, cara O meu pai Sim, o meu pai Era pior ainda Porque nós ganhava tudo Se nós ganhassem ovo de pato na escola Ele comia Se nós ganhassem bombom na escola Ele comia Se nós ganhassem lanche na escola Ele comia Se nós ganhassem um chinelo na escola Ele comeria Meu pai é louro Meu pai é louro Não, é assim, ó É louro Meu pai é louro Assim, ó Assim, ó Assim, ó Assim, ó Beleza, mano Esse aqui foi o Eu Já Eu Nunca Pesadão Com o meu irmãozinho Esse cabeçudo aqui De bosta Se você quer mais vídeo Com esse carinha aqui Esse carinha da cabeça grande Cara, eu chamo só você Só de cabeça grande Eu acho que vai ter um monte de comentário No meu vídeo Falando cabeção Porque eu falei Tem problema agora Comenta aí Hashtag cabeção Ou só cabeção Então já deixa o seu like aí, cara Compartilha esse vídeo Pra todo mundo Pros seus amigos Segue lá, gente No Instagram, cara Que tá aqui no link da descrição E vocês querem Uma dica Eu quero Você quer uma dica Eu quero Coma um banana Porque é saudável E você vai demorar mais pra morrer A não ser A não ser que você venha gravar um vídeo aqui comigo Você conta uma coisa comprometedora E a sua mãe fica descobrindo E ela resolve te matar Quando você chegar em casa Aí você morre Será que ela vai fazer isso comigo? Cara, será que você vai morrer E a mãe vai te matar depois desse vídeo? Cara E tchau Uhul